Vocês são gratas ou não são gratas a camada de ozônio. Ó, eu não sou grato, que é ruim, né? Eita, fala você. É ruim, não é? É, super ruim, amiga. Tá, estraga a humanidade. Exatamente. Não sou grato. Não é grato. Pra mim, a camada de ozônio, tipo, ozônio se acha o cara. Que ele é o foda que estraga todo mundo, mas não faz nem acontece. Amiga, a camada de ozônio protege. Curato na camada de ozônio, que é ruim. Então eu sou grato. Bom, no meu caso, com 16 anos, eu tive meu primeiro cairos. Mas por que 16 anos? 18? 18 é uma coisa mais... Como que eu vou explicar pra você que tem pelos nas pernas? Enfim, o Brasil tem a tendência sempre a atrasar as coisas. Porque ação de graças é uma coisa. É Natal. Você comemora o nascimento de um cara. Ação de graças, você agradece. Ação de graças é mais importante que o Natal, só nesse sentido de juntar pessoas, né, blogueirinha lá fora. É que assim, vocês dois são caricatas. Eu tenho que trazer um pouco de inteligência. Porque quando eu... Então explica mais ação de graças aí. Claro. Vai, quero ouvir agora. Ação de graças, ela surgiu como... Foi uma fogueira. Era um... Ai, tô com tontura. Deixe a minha boca. Não precisa consertar nada meu, não. Vai, então, na lágrima. Arrasa, amiga. Arrasa. Que isso? Nós moramos. Ai, não me arrasou. Tá animado. Tá animado. Vai lá dentro. Blanheirinha. Ela sugou ali, ó. Lindona. Amore. Amore. Matou o cara. Meme. A minha tia tá muito assistindo. De casa. A minha tia tá muito assistindo. Gente, agora eu vou fazer uma receitinha, tá? E eu vou até... Ai, lindo! Gente, ela é muito gostosa. Eu tô falando sério, gente. Eu vou sair desse programa. Ninguém falou nada. Que você ia entrar, não. Não, eu tô brincando. Volta aqui, dá um beijo nela. Beija! 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 Vai, liga, fomenta! Você não pega ninguém... Ai, não sei. Nada finge. Tá teto. Beija. Sabe, então, eu fiz tipo um projeto super social. Sabe, eu levei um mimo. Pra cada blogueira da África. Ah, é? Tem uma blogueira super famosa... Qual o nome dela? E eu fiquei emocionada agora, gente. Acontece muito com a gente? E esse é o problema, aquilo acontece. Você não tem crush? Não tem crush não, porque eu já passei dessa fase, né? E você também. Para de falar crush. Eu também não tive vida fácil, não. Tá? Meu primeiro iPhone, sabe qual foi? O set play. E eu fui assaltada nessa merda de Brasil. Aí vem Natal, eu querendo garantir o meu iPhone X, Max, Plus, tatapau. E você falando isso? Qual é o seu iPhone? Já pegou num ponto. Qual é o seu iPhone, Nath? Pegou num ponto. Se hoje eu tive um iPhone... Sete, mãe, por quê? Eu mereci. Ai, amiga, desculpa. Mas aí você não transa? Eu nunca fiz isso, Nath. Sua filha foi em insuminação artificial? Foi de parto anal. Se foi de parto anal, foi todo um jeito vegano de se criar ela. Eu me alimento tudo disso. Uva passa, aspargos, rúculas, proteínas, loucargo, loucargo. Todas as ervas você consome? Não, nem todas as ervas eu consumo, não. Sabe por quê? Primeiro, Vitor, deixa eu te falar uma coisa. Eu não gostei, tá? Do que você tá falando no meu programa. É que ali atrás a gente tá... Mas pergunte qualquer coisa de erva de verde pra mim. Você clorofila? Não, clorofila tudo bem. Então. Tipo de erva? Diferentemente, tá? Tatapau. Vocês são gratos ou não ao leite condensado? Não. Não é grata. Por quê? É uma intolerância à lactose. Sério? Sua pra você, me cago toda. Eu acho que eu sou vegana, não gosto nada de leite. Eu não gosto no doce, porque eu não como muito açúcar. Não sei se você vai estar focando. Estão um pouquinho inchados? É leite de soja. Mas você... Você é grata ao leite condensado? Eu sou grata porque, às vezes, ajuda a esquentar a relação. Nath, só um pouquinho menos, tá? Um pouquinho menos. Vitor, você gosta... Aberta. Ah tá, desculpa. O Vitor também, como você quiser, cara. É, tudo bem. Sinceramente, eu não construí o personagem mesmo. Foda-se. Vai. Fala. Eu se amo. Já eu não. Por favor, põe a peruca. Por favor, tá horrível. Por favor, tô te enganando. E daí? Cortou o cabelo. Meu Deus do céu, olha pra isso. Levanta pra meninas verem. Picotou. É uma lésbica. Então, olha isso aqui. Eu tô com uma cueca boxe, então aparece também. Sabe com quem você tá aparecendo? Com a Débora Seco, na novela. Tá falando sério? Sério. Ela é linda. Vocês são gratos ou não gratos ao veganismo? Não. Segundo as Barbies do grupo... Ai, obrigada, Suzy. Cara, na sua vida, repete isso. Nunca mais se dão um sopa na tua cara e você vai ser expulsa do meu programa, tá? Tá bom. Suzy, não. Suzy, não. Eu posso ser qual? A Suzy. Você pode ser a Suzy. Gente, ela comprou alguma coisa de R$4,99. Ai, gente. Aqueles brinquinhos. Olha, que um menino e uma menininha. Não sei se vai estar focando. Gente, eu amei esse pingentizinho aqui, olha, Nath. Só que são duas criancinhas se beijando, né? Então, assim... Ih, amassou! Ih, amassou, gente! Caramba, Nath. Que merda é essa? Aqui, gente, olha só o que faz. Ih, quebrou! Ih, saiu a cabecinha. Gente, que chato. Ai, Nath. Nossa, eu tinha ganhado isso da minha avó. Nossa. Ai, que climão. Vamos encerrar o quadro. Tem uma coisa que você não faz, Blanheirinha? Oi? Tem uma coisa que você não faz. O quê? É, não vou falar de novo pra você pensar. Fazemos dar o quadro pra que a... Porque não é pegadíssa.